Música Pronto Bota 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 Pronto Costa, 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 Dede Boto Boa Boa Ou não? Abertamente! Abertamente também! Não tá pronto! Deixa, deixa! Só fechei ela só! Parem! Cobertura, Raze! Beleza! Ah, tá tudo! Tudo lá, tudo lá! Ah, ah, ah! Perdão! Obrigado, tá? Obrigado! Obrigado, eu não acorde! Ah, puta que pariu, cara! Gastão na manhã aqui! Só que não! Tô mirando o dedê pra você, tá? Vou entrar o dedê, vou entrar o dedê! Boa! Boa! Tem um dedê saindo! Tem gente pela nossa base! Eu tô? Tirem a p... Dicoce! Nenhuma minhada! Bom tiro de novo, mano! Tá... Tá... Tá sentindo isso, ó! Tem ali! Eu vou andar! Eu vou andar, eu vou andar! Ó, na hora acerta o outro! Sai daí, sai daí, sai daí, Raze! Eu vou, eu vou voltar! Eu vou voltar! Não, tem dois! Dois GOP! Ah, não! Não precisava comer, não, fiado! 70, 70, 70! Ah, ele não vai, não! G, G, G! Eu fico em cima! Eu fico em cima! Vai, vai, vai ter a, vai ter a, vai ser a! Certeza, não, certeza! Não, tem muito C! Tem muito C, tem muito C! Tem muito C! Spike A, Spike A! Spike A, tá aí! Você só tinha o Serpa, você só tinha o Serpa, você só tinha o Serpa, o Serpa é louca! Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí! Na hora acerta o outro! Há, é que eles que eram vi lá, tá ligado? É, tá, 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 tá! É beleza! Não sai do Bomb! Entrou! Entrou Bomb! Olha ali, aquele de Ovinha! Safer no cantinho, onde eu peguei! Valorizo Spike no chão A Spike A Tem gente aqui Tem que tomar cuidado no meio Lateral, boa Ah, que isso, mano O maluco abriu e deu o HS, que isso Boa, só segurar agora Vinga Spike pra mim, por favor Tá entrando, tô entrando aqui, ó Aqui, 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 ó Para aí daí, então tá certo Só esperar Ele deve tá céu, mano Salve também Meu Deus do céu Fica longe, fica longe, fica no campo de visão da Spike Mas fica longe também Deixa eu escutar Tira a cara, tira a cara Ele vai entrar mirado Ah, valeu, jogou bem Boa Caraca Nem gasta o ult agora Deixa 2x3, mano Boa, Seja Fica lá Ô, jet Caralho, eu acho que esse bagulho que você jogou Eu nunca nem vi Primeira vez que eu vejo Olha as costas Meu Deus do céu Aqui comigo, aqui comigo Vem comigo Vem com... Vamos junto Que caiba? Já está um minuto A CIDADE NO BRASIL Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Ih, meu fudinho O Kaio tava virando ele Esquerda Vamos à esquerda O Bridge tá à esquerda e o Kaio tá à direita Meu Deus Eu avisei que o Kaio tava ali Eles vão querer virar O Kaio tá do outro lado do Bridge Bangou de novo Eu acho que ele bangou pra sair correndo Tô vai, viu Ele deve tá virando B, mano O Kaio tava do outro lado Já vou virar Tô virando, já Se pegar ele tá virado no meio aí, é brinque, hein Não consegue Meio Não, não dá mais tempo GG ganhou Ganhamos, ganhamos, ganhamos Aí tá indo, tá na base, na esquerda Vai perder Eu não sei Não sei se eu tô nem A gente vai parar Que tivesse que ele Se você vai derrubar Que eu tô fazendo Ai, meu Deus Nem vai parar Que ele tá sozinho Ou seja, você consegue paridar aqui de novo? A Cypher tá no B Acho que nem precisa, é B A Cypher tá no B Entrou B já Se eu pegar um ponto de ult eu reviso alguém Bota pra alguém, mano Fica marcando no meio, mano, tá emparedado lá Acho que pode entrar na varanda no reino Olha a torreta, torreta, torreta Comigo Puta que pariu Vou segurar aqui, só cravar aí Bota a cara, filha Já era Ele vai botar a cara, eu vou atrás Entra um na frente É, seis duelistas Boa Tem um na lateral aqui Entra virado já Olha as costas, olha as costas Estão dentro Estão dentro, hein Vai vir do fundo, certeza Vai vir pra cá, vem pra cá Bensei Rato, 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 rato Isso, isso, isso GG, nossa, nossa 142 na neon Ah, velho Que susto A Reise tava no bomba, eu achei que ela ia matar 142, Zedei E aí Meu Deus Melhor guardar Estou sem dinheiro Ah, velho, não acertou o tiro Ai, droga, ela está do cantinho Boa, cara Pô, a volta na cama Entendeu, Nuri Levei o meu? E o Joy não B Maté a neon Ele está no fundo Ele está bem Ele está bem O Cypher está anando no rato Costa Está indo pelas costas o Cypher Botei um fio aí, ó Seja Oh, DD, DD, DD Boa E o Joy, Joy não é novo Vem, Solu, vem Eu vou morrer Matei Só segura Eu botei um Ah Vai lá, vai lá Ah, tá não Ah Ah Roubei Isso aqui Não sabia Te vinguei 140 Skyway Está do Dumbledore Nossa Nossa, que ódio Tem um gás Que ela vai Achei que vocês iam lá Por isso que eu fiquei posto Que mirar Nossa, que isso Nossa, que isso O que é isso? O homem desacreditou O cara vai fugir, não vai nem tentar Ele tentou Costas Defusão Cuidado aí, o solo Costa Arbor, vem aqui, vem aqui Aqui Tem uma Odin aí Vocês querem entrar com força Eu quero virar Essa smoke aí Demora pra carai Direita Vou virar Tem que olhar As costas Não existe Fuga Ai meu Deus Cuidado aqui Escurid到 Escurid Cura, 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 cura! Obrigado Gosto 3, 5, 1, 2, 1 Vamos lá, meio, 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 meio! Boa Só esperar Os dois seu Vai, 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 vai! Valeu, Sova Portinha, Sova, portinha! Aqui! 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 Spike no chão, ah! Ai, tomei um tiro Meu Deus, e agora? Vem, 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 vem! Eu vou arriscar! Pronto Deu Cacete! Agora já era Ah, não! Ah, perdi meu ace, velho! Tem a reina aí! Boa! Porque já não tava! Tem que ver! Ah, tá aí! Então tá de boa! Pensei que tava a costa! Adeus Ah, mano! Ok, eu tô lá É, é que eu tô rodando! Tô, aqui, vem! É, eu tô rodando! A, eu tô rodando! Tô, aqui, vem! É, eu tô rodando! Ah, eu tô rodando! Abertura Boa